Olha quem fala, tá jogando esse jogo aí. Mano, tu já viu o sistema de ervas desse jogo aí, cara? Aquilo é coisa de nerd, não entendi nada. Um mais um igual a erva. Mas como assim? Eu não entendi o que vocês reclamaram do sistema ali, mano. Ah, é porque você não sabe o que é o original. Como é que era? Ele lembra do Crash pulando o macaco. Como é cego e burro? Oh, não, não, não. Mas deixa eu só perguntar. O original era de juntar manualmente? Sim. Mongoloide. Não, era. Só me responde, era. Ah, não sei. Jogo original. Não dá pra fazer isso ainda, por que tu não faz isso? Aperta o triângulo. Não, aperta o triângulo. Aperta o triângulo. Ele não vai apertar. Eu tô jogando no Xbox. É Y. Aperta o Y. Eu tô jogando no Xbox. Aperta o triângulo. Até parece que alguém tem... Aperta o triângulo. Vai ali na ervinha. Agora junta aí. Junta. Oh! Dá pra fazer do mesmo jeito, mano. Ridículo. Por que você fez eu gastar uma erva, mano? Ô, mano, eu quero que tu zoe o Alexandre. Como é que eu tô, né? Alexandre. Rogério.